Um protesto no mínimo original, mais de 20 comerciantes da zona raiana de Chaves depositaram um caixão na rotunda que dá acesso à Estrada Nacional e na qual ladeiam os respectivos estabelecimentos comerciais e a quem as Estradas de Portugal decidiu este ano cobrar 56 euros por metro quadrado de cada uma destas publicidades. A minha dívida, a minha dívida que eu considero não é nenhuma. Mas quanto é que eles exigem? 800 euros. E mais, eu pus-lhe a proposta que desistiria porque não posso pagar, pus-lhe a proposta que retirava o painel e disseram-me nem que coloque nas montras nós tributámos-lo igual. Portanto, o senhor não adianta nada estar a tentar fugir. Tinha que pagar 400 euros de publicidade. Somos obrigados a pagar e eu pergunto-me a mim, é assim, já me deu intenções de tirar a publicidade fora, e eu pergunto-me, sou um jovem empresário, tenho 38 anos, se eu tirar as chapas da minha exposição, o que é que vai ser de mim? Um ato sem aviso prévio, que indignou os comerciantes. De todo o injusto, porque está no meu terreno, não sei onde começam os meus direitos e acabam os direitos da Junta Autónoma. Chegam ali, aplicam a taxa, dizem nada, o que vai ser, o que não vai ser, mas isto não é assim. Chegam ali, tiram as fotos à casa, nem pedem autorização, nem nada. Há quanto tempo que já teve o comércio? Há 20 anos. E com a crise dos dois lados da fronteira, mais esta conta para pagar só vem agravar a situação já difícil. Estamos a cair de dia a dia e os negócios estão a sofrer grandes consequências de pagamentos e esta forma de fazerem com as coisas não é a forma que nós podemos ir para a frente, temos que fechar as portas. As estradas de Portugal garantiu ao Porto Canal que apenas está a cumprir a lei e que a mesma está a ser aplicada sem exceção de norte a sul do país. E se assim for, muito dinheiro entrará nos cofres das estradas de Portugal, porque só estes 20 comerciantes vão pagar no total uma fatura de 20 mil euros.